Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com o Raptors novamente no canal. Depois de um tempão eu estava trazendo meio que vários jogos dessa franquia, né, dos Raptors, que tem aquele T-Rex Breakout que eu já trouxe. Eu trouxe também Raptors na Cozinha, se eu não me engano, é, foi o Raptors na Cozinha, o T-Rex Breakout e agora nós estamos aqui novamente com o Raptors, o clássico dessa vez, imitando aí então o terceiro filme do Jurassic Park, dessa vez nós temos o do Spinosauro de um lado e do outro nós temos aqui os Raptors mesmo, que é aquela cena do pessoal fugindo dos Raptors, é basicamente isso que a gente vai jogar aqui e do outro lado nós temos a cena do pessoal fugindo do Spinosauro, mas como esse vídeo vai ser dos Raptors, depois do próximo eu trago o do Spinosauro novamente, beleza? Se você não conhece esse jogo eu tenho uma playlist, é só você entrar lá e tem vários episódios, eu acho que tem uns 8 mais ou menos, então é só você conferir lá todos, tem até a versão anterior desse pós-update, também tem, então caso você queira saber mais e também se aventurar mais nessa franquia, eu vou deixar aí para vocês a playlist no final e também tem na descrição, ok? Vamos lá então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com o nosso, a nossa sobrevivência aqui na selva, tentando correr dos Raptors, que nem no filme do Jurassic Park. Vamos lá, tem muita gente que não gosta do Jurassic Park 3, eu não entendo isso, porque eu gosto. Ah, já tem ali um, e ele já me viu, vamos fugir, vamos correr, começar já frenético aqui, correndo a toda velocidade. Ah, caraca, ele está nas minhas costas. Nossa, desviei. Ah, sai, 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 sai. Ele está chamando amiguinho, está chamando amiguinho. Vamos fugir. Eu acho que dá para ir por aqui. Opa, despistei ele, beleza. Vamos por aqui. Pula. Aí, ó. Dá pra entrar aqui? Não Nós temos que achar o tronco de árvore Eu sei que tem um tronco gigante ali, ó Opa Que isso? Tem alguma coisa por aqui Ih, caraca, ali, ó Corre, corre, corre Nossa, eu posso perto essa Escutando a orelha Entra dentro do... Aqui, ali tá ele, ó Ah, não vai pegar aqui Essa aí é a alfa, né Do grupo do Jurassic Park Aquela que os protagonistas entregam o ovo Eita, ela tá querendo entrar aqui dentro Mano, tá conseguindo Não queria me pegar Olha ali, ela passando Ela tá braba Tá chovendo agora Eita Caraca Que isso, é fantasma? Tá atravessando a parede Ah, não vai me pegar aqui, não, ó E aí? Beleza? Dá um tapinho na cabeça dele aqui, ó Ih, eu tô cercado Eu tô cercado Nossa Estou muito bravo, ó Tem um aqui Tem quatro Tem quatro raptores por aqui Vamos fugir, vamos fugir Agora, agora, agora Vamos correr Corre, 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 corre Aí, ó Vai, vai, vai Eu vou tacar um gravetinho pra lá Toma gravetinho Vai pra lá Não, eu vou tacar pra lá, ó Vai Toma, eu taquei pra lá Eu acho que isso aí vai chamar a atenção deles Eles devem ficar agora perdidos Porque eles não sabem pra onde foi Vou tocar mais um Não sabem pra onde eu fui, né, no caso Não pra onde foi Pra onde eu fui Toma, eu joguei mais um pra cá Beleza Quero me agachar aqui Não lembro Ah, tem É V V se agacha No que parece, sim Vamos ficar aqui na moitinha agora Tá chovendo Então isso aí é bom Já que a chuva vai atrapalhar o olfato deles É bom pra gente Tô aqui escondidinho na moita Vou pegar e tacar um gravetinho Toma Toquei bem pra lá Eu vou ficar aqui, ó Por enquanto é tranquilo Tô conseguindo aqui Super de boas Eles não tão me enxergando Ali em cima vocês podem ver que é Tipo Pros dinossauros me enxergarem Ali em cima Ó, agora eles não tão me vendo Agora eles tão me vendo Agora não É porque eu tô dentro do mato Então aqui é escondido Aqui Eles podem me enxergar se eles passarem por Muito perto Mas Tipo Se ele tiver bem ali na frente Ali, tipo naquele clarão de luz ali, ó E tiver o olho fechado E eu tiver aqui Eles não me enxergam Só se eles chegarem perto Agora aqui eles podem me enxergar Se eles tiverem ali na frente Eu tô ouvindo bem de longe Eles gritando Ali tem um, ó Eu acho que não tá me vendo Tô me procurando Vou jogar um galinho pra lá Toma Joguei um galinho pra lá Tem dois ali agora Opa Opa Aqui a gente tá escondido Ai Nossa Caralho Quase Fartei agora Vou voltar aqui pro menu então Survival Voltar de novo Caraca Eu achei que eles não iam me ver Eu vi que eles estavam vindo na minha direção Mas como eu entrei pro mato Eu achei que eles não iam me enxergar Mas eles passaram perto demais Será que dá pra subir em cima? Então tá Aí, ó Estamos conseguindo Estou em cima Ai, caí lá dentro Não, não é o meu objetivo O cara é ficar ali em cima Aqui, ó Dá pra ir por aqui Não, não dá não Aqui, ó Aí Opa Tô ouvindo eles Vou tacar um gravetinho aqui Toma gravetinho Bota força Tacar nele o gravetinho Toma isso aqui, ó Toma gravetinho na cara Gravetinho na cara Não tem força essa mulher Ou homem Não sei Não consegue jogar um graveto Errou Vou jogar nele ali, ó Caralho, eu sou um merda, meu irmão Hatshot E aí, beleza? Tá difícil me pegar? Pode chorar aí Tô de boas aqui em cima E aí Quer gravetinho? Toma gravetinho, então Toma De novo na cabeça Eita Cabeça bugou ali Que é aquilo E aí Tá difícil me pegar, né? É verdade Eu posso tentar subir na árvore De repente É uma boa também Tem que ser naquelas ali, ó Que eu tô olhando Porque tem os filamentos Pra eu poder subir Vamos lá Vamos correr? Os filamentos que eu digo É aquilo ali, ó Tipo aqueles Tipo aquelas trepadeiras Que tem Em volta da árvore Tá, beleza Vamos lá, então Eu vou correr Aí eu vou tentar subir Só tenho que ver se é essa mesmo É essa mesmo Foi Nossa Nossa Que pulo Vai Vai Aí, ó Tá dando certo Tipo subir pro lado errado aqui Peraí Caraca, fui arremessado agora Não, não Eu vou escolher outra árvore Vamos ver uma outra Que é melhor Duas horas depois Tem que ficar atento com os captores Que estão aqui em volta Mas eu acho que eles não me escutaram Acho que vai dar tempo Vai Sobe, 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 sobe Aí, ó Sobe, 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 sobe Aí, ó Estamos conseguindo Ah, não Fui jogado de novo Nessa árvore não dá também Tem que ser outra Podia ter umas casinhas nas árvores aqui, né Ia ser legal Imagina ele colocar o piteiro aqui Vai ser legal também Mas o piteiro não tinha no filme Então Infelizmente eu acho que ele não vai colocar Ah, vocês podem comentar também aí nos comentários Comentário nos comentários Ah, qual Cena da franquia do Jurassic Park Qualquer uma Até do Jurassic World, os dois Que você queria jogar Eu acho que uma legal Seria do Justamente do Fallen Kingdom Do Reino Ameaçado, né Aquela parte que o Owen tá correndo Dos dinossauros Eu acho que ia ser interessante Tu meio que tentar fugir Pra não ser atropelado O que vocês acham? Ia ser massa, né Pô, ia ser muito massa Tá, aqui eu consegui, ó Ó Estamos subindo Tá indo, tá indo Aí, ó Quanto mais alto, melhor Vai, 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 vai Caraca Estamos subindo muito Sério Não Não Caiu no abismo É, vamos tentar de novo Pá Ah, caraca Eu tô do lado do ninho deles Eu nem tinha visto Ó, o ninho aí Pra quem não conhece Eles tem esses ninhos Infelizmente a gente não pode Pegar os ovos Mas vamos deixar aí, né É bem do lado aqui Da, da Da base deles, né Entre aspas É perigoso Mas vamos tentar subir De repente a gente consegue Ficar lá em cima Dois mil anos depois Tô quase lá em cima Aê Aê Cheguei Olha a altura disso, véi Olha a altura Ficou bem Olha isso Que bonito É, aqui em cima não tem nada Caraca Eu vou ficar aqui pra sempre agora Tô bem na pontinha Eu já tinha subido aqui Nos outros episódios Não foi nesse Aí, ó Consegui Não Ih, agora Agora ferrou Vamos tentar Dá pra ter uma aranha aqui Não Cai de novo Nossa Agora eu me atirei Agora já era Olha que legal Olha que legal isso Caraca Muito bonito Sério Muito bonito Parabéns o cara que fez esse jogo Parabéns mesmo Tô ouvindo eles do lado aqui Ai, caraca Eles são mesmo do lado Corre, corre, corre Corre Ali tá ele, ó Ué Ai, caraca Eu acho que ele não ia vir Nossa Diz aí Olê Olê Ó, eu vou trollar isso aqui, ó Ha, ha, ha Nossa Nossa Não Fui trollar e fui trollado Mas, bom A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Divertido Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não esqueça principalmente de ativar o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos E também me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram Até mais e tchau Valeu galera Fui Tchau Tchau Tchau